Música Salve rapaziada, mais um vídeo sendo aqui no canal Mano, hoje rapaziada, olha a conta que eu invadi tropa Olha, olha só, bagulho eu fico a dúvida rapaziada Que eu vou gastar tudo doidão Olha o lobby tropa, olha o lobby Ó, pode ver que não é a minha Que eu vou mostrar aqui a dúvida Lista de membros, 1, B4, KDB A minha aqui ó Vou gastar tudo do Pag tropa Quero nem saber se ele vai ficar puto comigo Será que ele vai ficar puto tropa? Mano, se vocês querem que eu faça trollagem que todo mundo dá a casa tropa Invadindo conta, fazendo, abrindo as caixas Deixa nos comentários, ó Ih, 12k de Dima Esquece Vou começar abrindo essas caixas aqui mano Essa aqui ele já tinha Pô, ele já tem tudo também Vai dar nem graça Só que ele já tem Ó, quanta coisa o cara tem mano Gemadão Hum, aqui tem chance de ganhar um cubo hein Vou abrir de 10 Vou abrir 1.1 Aí quando ficar 20 ali eu abro de 10 em 10 Mano Agora Ih, quer abrir não Vai ter que ser de 1.1 mesmo Porra, eu acho difícil de vir mano O gás, tá tudo tropa Será que o meu cubo mano? Caraca, só vem essa parada Pô, cubo é difícil de pegar nisso aqui mano Na minha eu nem Não compro muito emblema Então nunca vem Mas o FAC é Comprador de emblema é nato Eu sei que vai abrir tudo mesmo doidão Poucas Ó, o 3k Eita Muita parte de estilhaço Vamos abrindo Pra chingirar Mano, o FAC é de Madon aqui O cara tem tudo doido É isso Cê tá doido Não sei se ele tava juntando Pra fazer alguma coisa Mas eu sei que abrir tudo doido Poucas ideia Ih, equipei que cê queria Roupa feia, né Isso aqui é da Jane Nem compensa ficar abrindo Nem compensa Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Pra gente gastar Mano, ele tem 15 cubos, véi Deve ter tudo cubo Caramba Eu queria não pegar cubo pra ele E o cara tem 15, mano Mano, realmente O FAC é o mais gemado da casa, véi Tem nem o que fazer, doido Tem nem o que fazer Olha lá, bota essa blusa aqui Nada a ver Deixa eu tirar ela aqui Pra não ficar aquela coisa feia Rapaziada Deixa eu ver Se ele pegou só Deixa eu olhar aqui, mano Vou gastar as demais dele, tropa O que que cê fez essa ideia? Acho que ele Deixa eu ver Ah, ele pegou a mulher, mano Poucas ideia Vai pegar um homem Será que ele vai ficar bolado comigo, rapaz? Se eu gastar as demais dele, tô Pelo menos ainda tô tentando gastar Tentando pegar coisa que ele Que ele não tem, né, véi Ainda sou um bom amigo Caraca, outra mulher, mano Cê tá doido Agora é um homem Agora é nada, véi Nossa, essa conta do fato tá de cara, hein, mano Na minha eu peguei rapidinho, tropa Mano Se cê quer invadir, tropa Vou gastar até ouro, fio Será que ele vai ficar bolado comigo, mano? Ele só não pode fazer depois na minha, né, rapaz? Se não, véi Se não, ó Bercie vai ficar falido, mano Já pensou animais de minha conta Gasta tudo, tropa Vou gastar tudo, rapaziada Se ele ficar... Ó, ganhei outro cuba Se ele ficar triste comigo, mano Conta a minha família, velho Outra mulher, velho? Não é possível Olha isso, rapaziada Tem quatro mulheres já, mano Vou abrir tudo, véi Trinta Essa aqui não tinha Chilhaço Chilhaço Aqui o cara tem três também, mano Essa aqui é nova Ele é gemadão, tropa Tudo que vem o faca já pega, mano Vou abrir tudo aqui, ó Poucas ideias Poucas ideias Eu tomei aqui Dez casinhas Vou botar uma roupa zoadona aqui, tropa Vou querer nem entrar Nem entender nada, véi Vou botar uma roupa feiona aqui Vou botar a cabeça de... De cocôzinho Deixar a roupa zoadona aqui, rapaziada E, mano Se você quer mais vídeo como esse, tropa Trollando a galera da casa Deixa o likezão Rumo a um milhão aí, hein, tropa Mano Deixa eu botar uma roupa meio feia aqui, tropa Deixa eu achar, véi Tem aquele espetural antigo Feião, mano Pesadão Vou mudar até o nome dele, tropa Pô, não tem, mano Vou botar assim Tem que ser uma bem feia, mano Acho que assim tá feio, né, véi Vou botar um sapato bem feio, ó, também Assim Não, esse aqui Acho que esse aqui é pior, véi Deixar assim Vou entrar aqui, tropa Vou mudar o nome, ó Vou botar B4 Trollado Confirmado Caramba, rapaziada Acho que ele vai ficar muito puto comigo, véi Mano Mas poucas ideias, rapaziada Acho que vai ficar maneiro Ele já deve ter pego a K também Mano, cara Pega tudo, véi Tentar pegar só Vocês chegam aqui, mano Mano, que dificuldade, véi Não acredito nisso não, rapaziada Ó, e não vale planar pra ele não, hein, rapaziada Deixa ele ter a surpresa depois, mano Caralho, véi Gaste 10k de demanda dele, mano Acho que ele vai ficar muito bolado comigo, véi Ninguém, outra Cubo mágico Pum, parabéns Caramba, mano Não vem, véi Faliu o FAQ, mano Esquece o troco Faliu o FAQ Deixa eu ver Trocar Pô, o cara tem tudo, mano Vou comprar tudo aqui, doido O dia a tia também tava dando pra comprar Estranho Caramba, mano Mais do que que ele tem, véi Ele não gastou nada disso aqui, véi Peguei as capas Ele já tem Peguei esse peitoral louco aqui, véi Caramba, véi E eu tenho certeza que depois ele vai fazer na minha conta, tropa Já tô até vendo, véi O dia que eu entrar na minha conta e tiver tudo zoado, véi Gastei tudo mesmo, tropa Mas é ruim, doidão Brincadeira, tropa Mas, pô Acho que ele vai ficar tão bolado comigo, não, mano Será que ele vai ficar, tropa? Não deixa nos comentários aí, o que vocês acham? Mano, tem um cadidinho, véi Tô já desistindo dessa roupa aqui, mano Acho que eu vou mais uma, véi Mais uma, tropa Eu tenho nada a perder, mano Não tenho nada a perder Que isso, mano Deixa eu gastar um pouco dos ouros dele, né, mano O cara tá cheio de ouro Vou deixar sentado Agora é uma parada difícil de ganhar, né, tropa Então, a gente tem que dar aquela gastada, né Caramba, 160 de look Não veio a roupa Ó, agora vai vir a roupa 161 de look Não é possível Caramba, essa conta do FAQ Meu parceiro, rapaziada É a conta do troll mesmo Eu nem preciso trollar ele Ela já é trollada Agora veio, acho que a roupa Mas ele é um cara Mas ele já tinha também Vou gastar mais ouro Vai fazer Ele vai ficar muito puto comigo, tropa Na moral, mano Vou deixar 30k de ouro só, rapaziada Ganhei outra Tô cheio de medo de entrar aqui Não faz nada Eita, ganhei outra Tô ganhei várias, ó Gastei até mais do que eu devia, tropa Vou deixar 20kz só, velho Ele vai entender nada que ele ia entrar, velho Deixa eu ver mais o que a gente pode fazer, velho Incubador Acho que ele pegou tudo já, velho Nem compensa eu gastar Aí já é sacanagem até demais, né, com o moleque Mas acho que... Mano, acho que vou gastar... Vou deixar aqui a turma só, tropa Acho que dá pra gente fazer um estrago Deixa eu ver o que mais fica que ele não tem aqui Mano, tomara que ele não faça isso na minha conta depois, velho Se não ferrou, tropa Se não ferrou, mano Imagina, tropa Imagina Caramba, mano Acho que não tem nem mais o que fazer, velho Deixa eu pensar aqui Quitada a guia, velho Foda que aqui... É, olha essa caixa aqui, mano Essa XM2 que é maneiro, hein Palhaço, doidona aqui, ó Ih, tem essa caixa aqui também Essa XM2 que é maneiro, mano Vamos ver se eu tô com sorte A XM2 Sete Vinte e quatro Três dias Ganhei Será que eu ganhei, tropa? Permanente Aí, ó Gastamos trinta Vinte Dez KDima E ganhamos a XM8 pra ele, pô Aí Ele já não vai mais ficar bolado comigo Né Acho que compensou, né Faziada, deixe aí nos comentários A conta de quem que vocês querem que eu trole Ou fala um outro tipo de trollagem aí Que, mano Agora, rapaziada Vai ser só trollagem insana, tropa Quero saber de mais nada não, doido Só que tem aquilo, né, rapaziada A gente tem que trollar Mas tem que tomar cuidado pra não ser trollado Então, ó Já fica ligado no próximo vídeo aí, ó Vou deixar a conta dele assim, velho Fala que tem um... Nunca se veste bem mesmo A gente vai jogar cup com a gente Só bota o café, velho Mano, eu tô indignado com essa roupa aqui, mano Que não veio, velho 89 de look Vou girar de mim aqui, mano Vou ganhar ela Acho que eu vou ganhar ainda, tropa Só pra dizer que, pô, Fazi Não foi por mal, tal Pô, ganhei tal coisa pra você Não quero ver a reação dele, velho Ontem eu vi, tipo, é Narrou o camp da... Um camp, tá ligado, tropa? Aí ele logou na conta dele Ele deixou a conta dele logada Então, hoje eu aproveitei Eu entrei aqui no jogo Quando eu startei Tomando a conta do FAQ Aí eu falei Mano, eu tô precisando gravar um vídeo, sabe? Acho que eu vou fazer uma trollagenzinha, mano Aí acontece, mano Não tive culpa, rapaziada Mano, não tem mais o que fazer não, tropa Gastei tudo, tudo Sequei a conta do FAQ, mano O cara já tem tudo também, mano Mas é aquilo, né? Gastei os ourinhos, os gimas Tomara que eu não fique tão bolado comigo, rapaziada Ó, mano Se tu gostou da trollagem, rapaziada Deixa o likezão no vídeo Se inscreve no canal Mano, tamo rumo a um milhão de inscritos Rapaziada, um milhão, tropa A tropa tá como? A tropa antigamente era assim Agora tá assim Agora, porra A tropa tá maior que... Mano, esquece, mano Esquece E me segue no Instagram Arroba B4KFF Eu posto tudo lá, rapaziada Então segue lá, doidão Vou deixar o canal do FAQ aí também, né? Pra pelo menos dar aquela moral pra ele, né? Pra ele não ficar tão triste comigo E a nós, hein, rapaziada? Tamo junto Se inscreve aí Fuuu doidão Ih, fudeu Caralho Executou meus dimas, mané Fudeu, mané Cara, gastou uns 20k Qual foi, tropa? Velho Eu girei pra tu, fai Não pegou Caralho, mano Mas pegou o resto todo, pelo menos, né? Ah, o resto é... Você tem tudo, pô Você já tem tudo, porra Mas deu pra dar aquela brincada, né? Pá Acho que valeu Tinha 50 mil ouro Agora, só 10 Tinha 50 mil? Tinha 150 mil Tu gastou do que ouro? Ah, o gajo tá girando A coisa é que alguém... Vai ter volta? Vai não, né? Lógico Tá maluco, mas não, filho Quando tu tiver dormindo ainda Vou gravar ele dormindo, filho Dúvida? Não, aí gravar sono ainda, pô Tu vai tá no sono Eu vou gastar tudo Ah, aí talvez a gente pensa Caralho Tá maluco Só perto, ó, pô Então, pô Deixa o likezão no vídeo Tamo junto é nóis, hein? Ó Vou deixar ele me trollar não, doidão Valeu Fui